E também ao vivo nós vamos ao Triângulo Mineiro, falar com o repórter Matheus Malakias, porque as famílias dos empresários que morreram na queda de um avião no interior do Amazonas aguardam o traslado dos corpos, a transferência dos corpos para Uberlândia. Do Triângulo, Matheus Malakias tem informações ao vivo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Eustáquio. Bom dia pra você também, Katia. Bom dia. Esse traslado deve ocorrer nas próximas horas. Ainda não há informações oficiais sobre a logística do envio dos corpos dessas vítimas desse acidente que matou 14 pessoas no município de Barcelos, no interior do Amazonas. O grupo retornava de uma expedição de pesca esportiva em Manaus. Neste domingo, as vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal de Manaus, onde passam por procedimentos de reconhecimento e liberação para as famílias. Cinco ex-colegas de trabalho aqui de Uberlândia também estão entre as vítimas. Eles eram ex-colaboradores do Grupo Algar, uma empresa de telecomunicações que, inclusive, emitiu uma nota de pesar. Nas redes sociais, parentes das vítimas lamentaram o corrido e também fizeram homenagens. O avião caiu quando tentava se aproximar do aeroporto de Barcelos, uma cidade que fica a 400 quilômetros da capital amazonense. O acidente foi no sábado. O governo do Amazonas informou que equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e de investigadores da Força Aérea Brasileira trabalharam na operação de resgate dos corpos em Barcelos. Esse acidente ocorreu durante o procedimento de pouso. Chovia muito na região no momento da queda da aeronave. Contudo, mesmo com essa chuva intensa e os problemas na tentativa de pouso, ainda não é possível determinar as causas do acidente. Durante uma entrevista coletiva concedida nesse domingo, a Força Aérea Brasileira e a Secretaria Pública do Amazonas informaram que a investigação não tem data para ser concluída. O relatório será feito pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Também são realizadas investigações pela Polícia Civil do Amazonas. Uma lista com os nomes foi encaminhada pela empresa Manaus Táxi Aéreo, que é responsável pela aeronave. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida, declarou que a confirmação oficial depende da perícia técnica que deve ser concluída até amanhã de hoje. A integridade dos corpos deve colaborar para a rapidez desse procedimento. Legenda Adriana Zanotto